Senhor Alexandre de Moraes, ministro de Estado da Justiça e Cidadania. Senhor José Serra, ministro de Estado das Relações Exteriores. Senhor José Serra, ministro de Estado das Relações Exteriores. Senhor Henrique de Campos Meireles, ministro de Estado da Fazenda. Senhor Maurício Quintela Malta Lessa, ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviões. Senhor José Mendonça Bezerra, ministro de Estado da Educação e Cultura. Ronaldo Nogueira de Oliveira, ministro de Estado do Trabalho. Osmar Gasparini Terra, ministro do Desenvolvimento Social e Agrário. Senhor Ricardo José Magalhães Barros, ministro de Estado da Saúde. Senhor José Serra, ministro de Estado das Relações Exteriores. Senhor José Serra, ministro de Estado das Relações Exteriores. Henrique de Campos Meireles, ministro de Estado da Fazenda. Blayro Borges Maggi, ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Marcos Antônio Pereira, ministro de Estado das Relações Exteriores. Marcos Antônio Pereira, ministro de Estado da Indústria, Comércio e Serviços. Romero Juca Filho, ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Gilberto Cassabi, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Senhor José Sarney Filho, ministro de Estado do Meio Ambiente. Gedeu Quadros Vieira Lima, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Leonardo Carneiro Monteiro Pisciani, ministro de Estado do Esporte. Gedeu Quadros Vieira Lima, ministro de Estado da República. Gedeu Quadros Vieira Lima, ministro de Estado da República. Gedeu Quadros Vieira Lima, ministro de Estado da República. Gedeu Quadros Vieira Lima, ministro de Estado do Curitiba, ministro grande da República. Gedeu Quadros Vieira Lima, ministro de Estado do Turismo, senhor Henrique Eduardo Alves. O senhor Hélder Zalut Barbalho, ministro de Estado da Integração Nacional. Bruno Cavalcante de Araújo, ministro de Estado das Cidades Senhor Sérgio Westphalen, chefe do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República Deputado Fernando Coelho Filho, ministro de Estado de Minas e Energia Fábio Osório Medina, advogado-geral da União Fabiano Augusto Martins Silveira, ministro de Estado da Transparência, Fiscalização e Controle Maurício Quintela, ministro de Estado dos Transportes Senhoras, senhores, pedimos a todos por gentileza que tomem seus lugares Porque nós anunciamos agora com a palavra o presidente da República, Michel Temer Olha Meus amigos Eu Quero cumprimentar Todos os ministros empossados Os senhores governadores Senhoras e senhores parlamentares Familiares, amigos Senhoras e senhores Eu pretendia Que esta Cerimônia Fosse Extremamente sóbria E discreta Como convém Como convém Ao momento que vivemos Entretanto Eu vejo o entusiasmo Dos colegas parlamentares Dos senhores governadores E tenho E tenho Absoluta convicção De que este Entusiasmo Deriva Precisamente da longa convivência Que nós todos tivemos Ao longo do tempo Até pensei Num primeiro momento Que não Que não lançaria Nenhuma mensagem Neste momento Mas percebi Pelos contatos Que tive Nestes dois Últimos dias Que indispensável Seria Esta Manifestação E minha Primeira palavra Ao povo brasileiro É a palavra Confiança Confiança Nos valores Que formam O caráter De nossa gente Na vitalidade Da nossa democracia Confiança Na recuperação Da economia nacional Os potenciais Do nosso país Em suas Instituições Sociais E políticas E na capacidade De que Unidos Poderemos Enfrentar Os desafios Deste momento Que é de grande Dificuldade Reitero Como tenho dito Ao longo do tempo Que é urgente Pacificar a nação E unificar o Brasil É urgente Fazermos um governo De salvação nacional Partidos políticos Lideranças E entidades organizadas E o povo brasileiro Hão de emprestar Sua colaboração Para tirar o país Desta grave Crise Em que nos Encontramos O diálogo O diálogo É o primeiro passo Para enfrentarmos Os desafios Para avançar E garantir A retomada Do crescimento Ninguém Absolutamente Ninguém Individualmente Tem as melhores Receitas Para as reformas Que precisamos Realizar Mas nós Governo Parlamento E sociedade Juntos Vamos encontrá-las Eu conservo A absoluta convicção De que é preciso Resgatar A credibilidade Do Brasil No conserto Interno E no conserto Internacional Fator Fator Necessário Para que Empresários Dos setores Industriais De serviços Do agronegócio E os Trabalhadores Enfim De todas as áreas Produtivas Se entusiasmem E retomem Em segurança Com seus Investimentos Teremos De incentivar De maneira Significativa As parcerias Público-privadas Na medida Em que Este instrumento Poderá Gerar Emprego No país Sabemos Que o Estado Não pode Tudo fazer Depende Da atuação Dos setores Produtivos Empregadores De um lado E trabalhadores De outro São estes Dois polos Que irão Criar A nossa Prosperidade Ao Estado Compete Vou dizer Que o óbvio Compete Cuidar Da segurança Da saúde Da educação Ou seja Dos espaços E setores Fundamentais Que não podem Sair Da órbita Pública O restante Terá que ser Compartilhado Com a Iniciativa Privada Aqui Entendida Como a Conjugação De ação Entre Trabalhadores E empregadores O emprego Sabemos Todos É um bem Fundamental Para os brasileiros O cidadão Entretanto Só terá Emprego Se a indústria Se a indústria O comércio E as atividades Serviço Estiverem todas Caminhando bem De outro lado Um projeto Que garanta A empregabilidade Exige Exige a aplicação E a consolidação De projetos Sociais Por sabermos Todos Que o Brasil Lamentavelmente Ainda é um país Pobre Portanto Reafirmo E o faço Em letras Garrafais Vamos manter Os programas Sociais O Bolsa Família O Pronatec O Fies O ProUni O Minha Casa Minha Vida Entre outros São projetos Que deram certo E portanto Terão sua gestão Aprimorada Aliás Aqui mais do que nunca Nós precisamos Acabar com o hábito Que existe no Brasil Em que assumindo Outrem no governo Você tem que destruir O que foi feito Ao contrário Você tem Você tem que prestigiar Aquilo que deu certo Completá-los Aprimorá-los E insetar Outros programas Que sejam úteis Para o país Eu expresso Portanto Nosso compromisso Com essas reformas Não é Mas eu quero Fazer uma observação É que nenhuma Dessas reformas Alterará Os direitos Adquiridos Pelos cidadãos Brasileiros Quando Menos fosse Seluia Pela minha Formação democrática E pela minha Formação jurídica Quando Quando me pedirem Para fazer Alguma coisa Eu farei Como Dutra O que é que Diz o livrinho O livrinho É a Constituição Federal Nós temos De organizar As bases Do futuro Muitas Baterias Estão em tramitação No Congresso Nacional Eu até não ia falar Mas como todo mundo Está prestando atenção Eu vou dar toda Uma programação Aqui As reformas Fundamentais Serão fruto De um desdobramento Ao longo do tempo Uma delas Eu tenho empenho E terei empenho Nisso Porque creio nela É a revisão Do pacto federativo Estados e municípios Estados e municípios Precisam ganhar Autonomia verdadeira Sob a égide De uma federação real Não sob uma federação Artificial Como vemos atualmente A força da união Nós temos que colocar Isso na nossa cabeça Deriva da força Dos estados E dos municípios Há matérias Meus amigos Controvertidas Como A reforma Trabalhista E a previdenciária A modificação Que queremos fazer Tem como objetivo E só se este objetivo For cumprido É que elas serão Levadas adiante Mas tem como objetivo O pagamento Das aposentadorias E a geração de emprego Para garantir O pagamento Portanto Tem como garantia A busca Da sustentabilidade Para assegurar O futuro Esta agenda Difícil Complicada Não é fácil Ela será balizada De um lado Pelo diálogo E de outro E de outro Pela conjugação De esforços Ou seja Quando editarmos Uma norma Referente a estas matérias Será pela compreensão Da sociedade brasileira E para isso É que nós queremos Uma base parlamentar Sólida Que nos permita Conversar Com a classe política E também Com a sociedade Executivo E legislativo Precisam trabalhar Em harmonia E de forma Integrada Até porque No congresso nacional É que estão representadas Todas as correntes De opinião Da sociedade brasileira Não é apenas No executivo Lá no congresso nacional Estão todos os votos De todos os brasileiros Portanto Nós temos que governar Em conjunto Nós vamos precisar muito Da governabilidade E a governabilidade Exige além Do que eu chamo De governança Que é o apoio Da classe política Do congresso nacional Precisa também De governabilidade Que é o apoio Do povo O povo precisa Colaborar E aplaudir As medidas Que venhamos a tomar E nesse sentido A classe política Unida ao povo Conduzirá Ao crescimento Do país Todos os nossos esforços Estarão centrados Na melhoria Dos processos Administrativos O que demandará Maior eficácia Da governança Pública A moral pública A moral pública Será permanentemente Buscada Por meio Dos instrumentos De controle E apuração De desvios Nesse contexto Tomo a liberdade De dizer Que a Lava Jato Tornou-se referência E como tal Deve ter prosseguimento E proteção Quando contra qualquer tentativa De enfraquecê-la O Brasil Meus amigos Vive hoje Sua pior crise econômica São 11 milhões De desempregados Inflação De dois dígitos Déficit Quase de 100 bilhões De reais Recessão E também grave A situação caótica Da saúde pública No Brasil Nosso maior desafio É estancar O processo De queda livre Na atividade econômica Que tem levado Ao aumento Do desemprego E a perda Do bem-estar Da população Para isso É imprescindível Reconstruirmos Os fundamentos Da economia brasileira E melhorarmos Significativamente O ambiente De negócios Para o setor privado De forma Que ele possa Retomar Sua vocação Natural De investir De Produzir E gerar Emprego E renda De imediato Precisamos também Restaurar O equilíbrio Das contas públicas Trazendo a evolução Do endividamento Do setor público De volta Ao patamar De sustentabilidade Ao longo do tempo Quanto mais cedo Formos capazes De reequilibrar As contas públicas Mais rápido Conseguiremos Retomar O crescimento A primeira medida Na linha Desta redução Está Ainda que Modestamente Aqui Representada Já eliminamos Vários ministérios Da máquina pública E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Nós não vamos Parar por aí Já estão Encomendados Estudos Para eliminar Cargos Comissionados E funções Gratificadas Sabidamente Funções gratificadas Desnecessárias Sabidamente Na casa De milhares E milhares De funções Comissionadas Eu quero Também Para tranquilizar O mercado Dizer Que serão Mantidas Todas as garantias Que a direção Do Banco Central Hoje Desfruta Para Fortalecer Sua atuação Como condutora Da política Monetária E fiscal É preciso Meus amigos E aqui Eu percebo Que eu fico Dizendo Umas obviedades Umas trivialidades Mas que são Necessárias Porque ao longo Do tempo Eu percebo Como as pessoas Vão se esquecendo De certos conceitos Fundamentais Da vida pública E da vida do Estado Então Quando Eu digo É preciso Dar eficiência Aos gastos públicos Coisa que não tem Merecido Maior preocupação No Estado Brasileiro Nós todos Estamos de acordo Com isso Nós precisamos Atingir Aquilo que eu chamo De democracia Da eficiência Porque se no passado Nós tivemos Por força Da Constituição Um período Da democracia Liberal Quando os direitos Liberais Foram exercitados Amplamente Se ao depois Ainda ancorado Na Constituição Nós tivemos O desfrute Dos chamados Direitos sociais Que estão Previstos Na Constituição Num dado momento Aqueles Que ascenderam Ao primeiro patamar Da classe média Começaram A exigir Eficiência Eficiência Do serviço público E eficiência Dos serviços privados E é por isto Que hoje Nós estamos Na fase Da democracia Da eficiência Com o que eu quero contar Com o trabalho Dos senhores ministros Do parlamento E de todo O povo Brasileiro Eu quero Também Remover Pelo menos Nós faremos Um esforço Extraordinário Para isto A incerteza Introduzida Pela inflação Dos últimos anos Inflação alta Vai mais Uma trivialidade Atrapalha O crescimento Desorganiza A atividade Produtiva E turva O horizonte De planejamento Dos agentes Econômicos E sabe Quem sofre As primeiras Consequências Desta inflação Alta É a classe Trabalhadora E os segmentos Menos protegidos Da sociedade É que pagam A parte mais Pesada Dessa conta Nós todos Sabemos Que há um bom Tempo O mundo está De olho No Brasil Os investidores Acompanham Com grande Interesse As mudanças No nosso país Havendo Condições Adequadas E nós vamos Produzi-las A resposta Será rápida Pois é grande A quantidade De recursos Disponíveis No mercado Internacional E até internamente E ainda maior As potencialidades No nosso país É com base No diálogo Nós adotaremos Políticas Adequadas Para incentivar A indústria O comércio Os serviços E os trabalhadores E a agricultura Tanto a familiar Quanto o agronegócio Precisamos prestigiar A agricultura Familiar Que é quase Um micro Empreendimento Na área Da agricultura Especialmente Apoiando E incentivando Os micros Pequenos E médios Empresários Além de modernizar O país Estaremos realizando O maior objetivo Do governo Reduzir O desemprego Que há de ser Os senhores percebem Que eu estou repetindo Este fato Porque Eu tenho tido E os senhores todos Têm tido Contato Em todas as partes Do país Com famílias Desempregadas E nós vemos O desespero Destes brasileiros Que contam Com um país Com potencialidades Extraordinárias E que não consegue Levar adiante Uma política econômica Geradora De empregos Para todos Os brasileiros Quero falar Um pouco Sobre a atuação Na linha interna E externa Do Brasil E esses princípios Estão consagrados Na constituição De 88 Senador Mauro Benevides Que nós ajudamos A redigir Não é? E eu indico Porque esses Preceitos Indicam Um caminho natural Para definição Das linhas Da atuação interna E externa Do Brasil Os senhores veem Que eu insisto Muito no tema Da constituição Porque a meu modo De ver Toda vez que nós Nos desviamos Dos padrões jurídicos E o direito existe Exata e precisamente Para regular As relações sociais Quando nós Nos desviamos Dos limites Do direito Nós criamos A instabilidade social E a instabilidade Política Por isso que eu Insisto Sempre Na invocação Do texto Constitucional Pois muito bem Nesta constituição A independência Nacional A defesa Da paz E da solução Pacífica De conflitos O respeito A autodeterminação Dos povos A igualdade Entre os estados A não intervenção A centralidade Dos direitos humanos E o repúdio Ao racismo E ao terrorismo Dentre outros princípios São valores profundos De nossa sociedade E traçam a imagem De um país pacífico E ciente Dos direitos E deveres Estabelecidos Pela nossa constituição São meus amigos Esses elementos De consenso Que nos permitem Estabelecer bases sólidas Para a política externa Que volte a representar Os valores E interesses permanentes Do nosso país A recuperação Do prestígio Do país E da confiança Em seu futuro Serão tarefas Iniciais E decisivas Para o fortalecimento Da inserção Internacional Da nossa Economia Agora em agosto O Brasil Estará no centro Do mundo Com a realização Das Olimpíadas No Rio de Janeiro Bilhões De pessoas Assistirão jogos Jornalistas De vários países Estarão presentes Para reportar O país Sede das competições Muito além Dos esportes Sabemos disso As pautas Se voltarão Para as condições Políticas E econômicas Do país Tão cedo Não voltaremos A ter oportunidade Como esta De atrair A atenção De tanta gente Ao mesmo tempo Em todos os cantos Do mundo Nesta tarde De quinta-feira Porém E desde já Pedindo desculpas Pelo possível Para usar um refrão Pelo possível Alongado Da exposição Eu quero Dizer Reiterar Que a minha intenção Era realizar Esta cerimônia Digamos assim Com a maior Sobriedade possível Estamos fazendo Porque sem embargo Do entusiasmo De todos os senhores Todos nós Compreendemos O momento difícil Delicado Ingrato Que estamos todos Passando Por isso Nesta tarde De quinta-feira Não é momento Para celebrações Mas para uma Profunda reflexão É o presente É o presente E o futuro Que nos desafiam E não podemos Olhar para a frente Com olhos de ontem Olhamos com olhos do presente E olhos no futuro Faço questão Faço questão E espero que sirva De exemplo De declarar Meu absoluto Respeito institucional A senhora Presidente Dilma Rousseff Não discuto aqui As razões Pelas quais Foi afastada Quero apenas Sublinhar A importância Do respeito As instituições E a observância A liturgia Nas questões No trato Das questões Institucionais É uma coisa Que nós temos Que recuperar No nosso país Uma certa Cerimônia Não pessoal Mas uma cerimônia Institucional Uma cerimônia Em que as palavras Não sejam Não sejam Propagadoras Do mal estar Entre os brasileiros Mas ao contrário Que sejam Propagadoras Da pacificação Da paz Da harmonia Da solidariedade Da moderação Do equilíbrio Entre todos Os brasileiros Tudo o que disse Meus amigos Faz parte De um ideário Que ofereço Ao país Não em busca Da unanimidade Que é impossível Mas como início De diálogo Com busca De entendimento Farei Muitos outros Pronunciamentos E meus ministros E meus ministros Também Meus ministros Exagerados São ministros Do governo O presidente Não tem Vice-presidente Não tem ministro Quem tem ministro É o governo Então Os ministros Do governo Farão Manifestações Nesse sentido A própria constituição E eu a cumprirei No sentido De que cada órgão Do poder Tem as suas tarefas O executivo Executa O legislativo Legisla O judiciário Julga Ninguém pode interferir Em um ou outro poder Por uma razão singela A constituição Diz A constituição Diz Que os poderes São independentes E harmônicos Entre si Ora bem Nós Não somos Os donos Do poder Nós somos Exercentes Do poder O poder Está definido Na constituição É do povo Quando o povo Cria o Estado Ele nos dá uma ordem Olha aqui Vocês que vão Ocupar os poderes Exerçam-no Com harmonia Porque são órgãos Exercentes De funções Ora Quando há uma Desarmonia O que há É uma desobediência A soberania popular Portanto há uma Inconstitucionalidade E isso nós não queremos Jamais permitir Que se pratique Dizia Aos senhores Que a partir de agora Nós não podemos Mais falar em crise Trabalharemos Aliás Há pouco tempo Eu passava por um posto De gasolina Na Castelo Branco E o sujeito Botou uma placa lá Não 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 fale em crise Trabalhe Eu quero ver até Se consigo espalhar Essa frase Dez Vinte milhões De outdoors Por todo o Brasil Porque isto cria também Um clima De harmonia De interesse De 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 otimismo Não é verdade? Então Não vamos falar em crise Vamos trabalhar O nosso lema Que não é um lema de hoje O nosso lema É ordem E progresso A expressão A expressão Da nossa bandeira Não poderia ser Mais atual Como se hoje Tivesse sido Redigida Finalmente Meus amigos Fundado Num Num critério De alta Religiosidade E vocês sabem Que religião Vem do latim Religio Religare Portanto você Quando é religioso Você está fazendo Uma religação E o que nós Queremos fazer Agora com o Brasil É um ato Religioso É um ato De religação De toda A sociedade Brasileira Com os valores Fundamentais Do nosso país Por isso Que eu peço A Deus Que abençoe A todos nós A mim A minha equipe Aos congressistas Aos membros Do poder judiciário E ao povo brasileiro Para estarmos Sempre A altura Dos grandes desafios Que temos Pela frente Meu muito obrigado E um bom Brasil Para todos nós Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto